Olá pessoal, boa tarde a todos. Estão me vendo bem? Primeiramente, muito, muito, muito bem-vindos aqui ao stand da Carve, Alto Avaliar, Car Flip. Depois de três anos sem o congresso na Bravia, a gente está de volta. Foram três anos realmente desafiadores e muitas incertezas. E acho que só o fato de estarmos aqui hoje é um motivo de a gente comemorar, para a gente festejar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Corrêa. Estou no mercado automotivo faz mais de 20 anos. Trabalhei 15 anos desses 20, mais de 20, dentro de concessionárias, de lojas. Vendedor de carros, gerente de vendas, de marketing, de vendas online. Depois que eu saí da concessionária, acabei fundando uma plataforma de CRM de vendas para concessionárias. Escrevi um e-book sobre conversão de leads e recebi o convite da Carve para ser o executivo número um aqui no Brasil. Quando eu recebi o convite, eu me apaixonei pelo projeto e também pela oportunidade de transformar o mercado. Não é fácil, é uma missão difícil, mas é uma grande oportunidade de transformar o mercado. Para quem não conhece a Carve, a Carve é uma startup argentina, fundada em 2018, chegou no Brasil no início de 2020. Temos como sócios aqui a autoavaliar e a gente chega no mercado com a missão de transformar o mercado, de transformar a forma de comprar e vender carros. E aí eu chego exatamente nessa questão, qual é a verdadeira razão da Carve e Destina? Por que estamos aqui? Então, a nossa missão é transformar a experiência de compra e venda do cliente em uma experiência feliz. A gente sabe que hoje existem grandes portais classificados, que tem uma capilaridade muito grande, uma abrangência muito grande. Mas quando tu pergunta para o consumidor como é que foi a tua experiência, no geral não é uma experiência muito feliz, carros desatualizados, com preço errado, carros vendidos há muito tempo. Então a gente chega com uma nova proposta, nós não somos donos de estoque, e sim temos parcerias com as funcionárias, com as lojas, e vamos levar para eles ferramentas, processos, para realmente ele poder oferecer essa experiência para o cliente final. E aí a gente leva até a segunda missão, que talvez seja a mais importante, ajudar as funcionárias a venderem mais e melhor. Falo que é a pergunta do milhão, né? Como fazer isso, né? Realmente é um grande desafio. A gente está vindo com muitas coisas bacanas para ajudar a funcionária a conseguir essa missão aqui, tá bom? Pessoal, primeiro assim, como é que a gente enxerga a oportunidade, né? Então dentro desse mercado, que é um mercado gigante, né, aqui no Brasil, primeiro entendendo o que de fato o consumidor procura, o que de fato ele está querendo, né? Então pesquisando, compreendendo um pouco melhor o consumidor, propondo soluções, ferramentas, processos para concessionárias e lojas, e isso tem que ser feito também num baixo custo. A gente entende hoje que o grande desafio, né, das lojas, das funcionárias, realmente é oferecer uma ferramenta, oferecer uma solução que não impacte no primeiro momento muito o custo que ela já tem na sua operação. Então esse é o grande desafio, né? E aí, pessoal? Entendendo os desafios, né, que é boa parte desses desafios é o consumidor, hoje é um consumidor desconfiado para ele comprar um carro semi-novo. Então quando ele entra num portal, né, ele vê o semi-novo, se ele não vai pessoalmente na loja certificar que aquele carro realmente é um carro de qualidade, muito difícil ele fechar negócio. Então não, ele vai querer agendar, não sei realmente que ele já conheça a empresa, mas estamos falando aí de uma abrangência muito grande, num raio maior. Então hoje esse é um desafio, né? Como que eu levo essa imagem, essa proposta até o cliente final para que ele tenha confiança no que eu estou mostrando para ele? O segundo desafio é realmente gerar leads e leads qualificados para as funcionárias, certo? Então hoje quando você recebe muito lead, a gente sabe que os leads hoje têm uma taxa de abertura, de conexão de mais ou menos 50%, às vezes até menos. Então isso leva o tempo do time de vendas, né? Então está entrando em contato com um número grande de pessoas que mandaram uma proposta, né? Aí você vai conseguir falar com metade disso quando tu tem esse. Então esse é um grande desafio, né? E outro desafio que nós também identificamos é gastar menos no pós-venda, quando tem o retorno do carro semi-novo. Então nos três primeiros meses, que são períodos de garantia legal, quando tem o retorno, a funcionária tem aí um custo, né? Acaba onerando. E também uma solução que gere mais satisfação, que deixa o cliente mais feliz. Como que a gente consegue isso? Também um outro desafio que nós decidimos aí mergulhar de cabeça para tentar ajudar os funcionários. Então a nossa proposta, a proposta da CARB, ela é baseada em três principais pilares. Primeiro é a certificação do carro, ok? Nós vamos estar lá fazendo uma inspeção mais rigorosa, a gente vai certificar esse carro. O segundo pilar é a geração de leads, e leads qualificados. Dentro da nossa proposta, a gente vai gerar pelo menos uma média de 10 leads por carro que você certificar e publicar na plataforma da CARB. E o terceiro pilar é a garantia de um ano, que é como opcional para o cliente final. Então a gente entende que o cliente ter essa garantia também gera valor, tanto para o cliente final e também ameniza algumas dores da concessionária no pós-venda. Vamos conhecer agora um pouquinho a fundo cada um desses pilares aqui. A nossa certificação, hoje, ela é feita pela mesma empresa que faz o teu laudo de vistoria. Então você pode usar a terceira visão, supervisão, plena ver. Então dependente da empresa que você utiliza, quando o carro, se ela está lá, fechou o negócio com o teu cliente, que você vai fazer o laudo cautelar para realmente certificar que a estrutura do carro está legal, que o histórico dele é um bom histórico, enfim, para você validar o preço que pagou, na sequência, tu faz aí a inspeção de mais 150 itens, 150 pontos no carro, aonde tu de fato certifica a qualidade desse carro. Então a gente já ganhou tempo, o carro já entra certificado e também te ajuda a precificar melhor esse carro. Se tu já sabe que aquele carro é um carro que tem uma melhor qualidade, obviamente que tu pode pedir mais para esse carro. Afinal de contas, pesquisas apontam que o consumidor, ele está disposto a pagar mais, em média, 3,5% num carro, que realmente é um carro que tem uma qualidade maior, tem uma certificação. Ele sabe que aquele carro teve um carinho a mais no momento da captação. Então ele está disposto a pagar mais por isso. Então essa é a questão da certificação. Na parte dos leads, hoje nós entendemos, conversando muito com as lojas, conversando muito com as funcionárias, que realmente nós estamos num momento que precisamos dar as mãos para realmente gerar negócios, para trazer novas oportunidades. Então hoje, dentro da proposta da CARS, quando você certifica um carro, você já sabe que aquele carro vai receber em média pelo menos 10 leads que nós vamos estar enviando para você. E como que é feito? Ah, Rogério, os leads que vocês enviam é como uma plataforma de classificados, o cliente entra, ele manda o lead, chega direto lá para a funcionária? Não. Nós entendemos que a taxa de conversão, o tempo que o teu time investe para atender um lead, é demasiado importante. Muitas vezes nós não mensuramos isso. Às vezes você pergunta, muitas vezes, para um dono de uma loja, de uma funcionária, qual é o tempo que o teu time leva em média para converter um lead? De cada 100 leads, quanto você está convertendo? Qual é o custo que você está tendo por venda? Hoje você faz uma vez, você investe, sei lá, 10 mil reais num portal, você recebe 200 leads, parece muito bom. Nossa, estou gerando 200 leads de um investimento X. Tá, mas quanto você está convertendo esses leads? E aí você vai chegar no custo da venda. E muitas vezes a gente pega um custo alto, 1.500, 2.000 reais, e fica um pouco oculto. Então, no nosso trabalho, quando é gerado um lead dentro da plataforma da Card, ele vai primeiro para o nosso time de customers, de atenção ao cliente. Eu vou estar qualificando esse lead, então vou estar questionando se realmente ele está na janela de compra, se de repente ele tem um carro para dar na troca, se ele pretende financiar, qual o valor que ele pretende financiar e se ele de fato quer o contato da concessionária. Então, quando nós temos essas respostas positivas, respondidas, aí eu envio para a concessionária. O meu objetivo é que quando você receba um contato da Card, você sabe que ali ao menos está alguém que quer receber o teu contato, que tu vai conseguir falar. E aí, obviamente, quando a gente começa a cuidar da experiência do cliente, desde o digital até o físico, o papel da concessionária é muito importante na sequência desse atendimento. Então, enviado um lead, eu tenho que ser rápido no meu atendimento, eu tenho que ter um script bem elaborado para responder o cliente, para que eu possa levá-lo até a concessionária, ou para fazer um test drive, ou para eu avaliar o seminóvel dele que está da troca, passar uma ficha de financiamento, então é muito importante. Essa questão dos leads, pessoal, ela é contratual. Está no nosso contrato que você certificando um volume X de carro, eu vou estar te mandando pelo menos 10 leads por carro certificado em média. O que significa em média? Que um pode receber 5, o outro vai receber 15, obviamente que depende do modelo do carro, do preço que tu está anunciando, mas tu vai estar recebendo um lead qualificado. Para quem já conhecia a CARV, indo agora para o nosso terceiro pilar, que é a questão da garantia, nós iniciamos o projeto aqui no Brasil com a garantia fazendo parte do pacote. Então era um pacote, você ia fazer a certificação de um carro, obrigatoriamente a garantia vinha junto. Conversando com os clientes, conversando com as funcionárias, com as lojas, entendemos que o ideal seria estar separando a garantia. Então, se eu tenho uma certificação que inclui a inspeção do carro junto após o laudo cautelar, fotos, que eu acabei não falando para vocês, mas nós também oferecemos um aplicativo de fotos que tem inteligência artificial, para você estar utilizando, batendo as fotos, para publicar no teu site, no portal da CARV, demais portais. Então, tu tem também um aplicativo de foto, a publicação no portal da CARV, o aquecimento dos leads, então, esse é um pacote, a garantia, ela passa a ser oferecida para o cliente final. exatamente uma garantia que atenda melhor o perfil dele, o carro dele, ou até mesmo ele fala, não, eu não quero adquirir a garantia, porque em nossas pesquisas identificamos que o consumidor sabe que quando tem uma garantia lá, ele está pagando já por isso, já está no preço do carro. Então, hoje a gente oferece uma garantia que é uma garantia mais completa do mercado, nós temos garantias mais básicas que cobrem 30 itens e garantias que cobrem acima de 100 itens. Melhor custo-benefício, nós fizemos uma pesquisa entre todas as empresas que oferecem garantia e nós realmente colocamos um preço muito competitivo. Total suporte no pós-vendas e comissão na venda para a concessionária. Aqui também a concessionária tem uma oportunidade de ter uma receita a mais. A nossa comissão varia R$ 175,00 a R$ 750,00 quando a concessionária vende uma garantia para o cliente final. Tá, legal Rogério, mas só o meu vendedor vai oferecer a garantia? Não. Nós temos um time também que vai estar ligando para o cliente, falando dos benefícios, tirando as dúvidas, vendo qual a melhor garantia que se enquadra para ele e quando o meu time, nosso time de atenção, de venda de garantia, vender essa garantia, a tua concessionária é comissionada do mesmo jeito. Ok? Então pessoal, só recapitulando, o que nós temos no pacote então? A certificação, e pessoal, a certificação, a gente coloca um adesivo no carro, tem um QR Code que o cliente vai lá, mira o celular, ele pode ver a inspeção do carro, ele vê o PDF com a inspeção desse carro, se ele comprar o carro, ele pode através desse QR Code ativar a garantia, ele vai então bem digitalizado e é legal porque você também impacta o cliente que entra pela porta da concessionária. Quando ele vê um adesivo, então o vendedor sabe vender o atributo, ele vai falar, olha, esse carro aqui ele tem uma inspeção mais rigorosa, ele tem uma certificação que realmente valida que é um selo de qualidade para esse carro. Então ele tem mais argumentos até mesmo para não dar desconto, a gente sabe que os vendedores estão muito viciados em sua maioria a dar desconto, ele prefere brigar com o gerente do que ir lá e argumentar mais com o vendedor. Então quando você dá um argumento a mais para ele também ajuda. Então o carro vai para o nosso portal, 10 leads em média, a gente está mandando para vocês, receita com a venda de garantia, redução da reclamação do pós-venda. Esse é o nosso objetivo. Quanto eu pago por isso? 110 reais por carro certificado. Então esse pacote completo, 110 reais. Muita gente gosta de fazer um cálculo por lead, né? Hoje a gente pega uma média, tu paga 15, 20 reais por lead, 25 até mais. Tu vai estar pagando, se eu não fosse considerar todos os outros serviços, certificação, inspeção, aplicativo de fotos, daqui a pouco a gente vai estar liberando um integrador também sem custo para a concessionária, tu vai estar pagando 10 reais por lead. Então custo muito baixo e ainda lembrando que é um lead qualificado. É um lead que passou por uma triagem, eu não simplesmente mandei para você. E por que é importante para nós, esse Carve? Se você falar, Rogério, legal, a Carve sobrevive, 110 reais, é muito baixo o preço, né? O nosso modelo de negócio não iria parar em pé com esse valor. Onde de fato a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro na venda do carro. Por isso que é muito importante para nós que tu converta o lead. Então se eu mandar 100 leads para você por qualquer questão interna ou questão de qualificação do lead e tu não vender, tu não me paga nada a mais além de por isso. E se eu te mandar um lead, o que vai acontecer nesse caso é eu tentar entender o que aconteceu, por que não está vendendo, de repente ajudar no treinamento do teu time, enfim. Então, mandei o lead da Carve, tu vendeu, tu tem um custo de mais 500 reais. Somente dos leads que são enviados pela Carve. Então eu te mandei, sei lá, 20 leads, tu vendeu um carro, através de um desses 20 leads, tu vai me pagar mais 500 reais. Pessoal, eu não sei se vocês têm claro o custo por venda de média do mercado, mas a gente encontrou pesquisando um custo por venda que varia de 560 a 600 reais até 1.200 reais. Pode ter um pouco mais para cima aqui, um pouco mais para baixo, mas em média é isso. Quem tem um olhar mais aprofundado e tem um time mais qualificado na hora da atenção ao lead está na linha de baixo e quem não tem está na linha de cima. Então nós vamos estar cobrando 500 reais somente pela venda. Obviamente que o meu interesse de fato vai ser que tu venda e eu vou estar trabalhando para enviar um lead qualificado para vocês. Tá ok? Pessoal, é isso hoje. A gente realmente fez uma apresentação bem breve aqui para vocês entenderem um pouco o conceito da Carve. Então é a questão da certificação, envio de leads, a garantia que tu pode também ter uma rentabilidade com isso e você só paga realmente os 500 reais que tu vender através de um lead da Carve. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Queria agradecer muito a presença de vocês. Muito bacana depois de 3 anos poder estar falando aqui na Fena Brav. A gente vai estar aqui também no instante se alguém quiser tirar alguma dúvida alguma pergunta é só nos procurar que a gente vai estar respondendo.